Beleza galera, beleza guincheira desse Brasil, os guincheiros, as guincheiras, enfim, a crássida, remoção de veículo santo de leve, pesado, etc, abraço no coração de todos vocês aí, beleza? Galerinha, tô aqui pra fazer mais um vídeo aí, que a galera tá cobrando uns vídeos meu aí, eu tô deixando de fazer alguns vídeos aí, né? Ô Alex, mas por que que você não faz uns vídeos lá destombando, arrancando de buraco, arrancando de quiçaça, aqueles trampos violentos, pá pá pá? Ah, é cansativo nessas horas fazer esses vídeos aí, eu sou mais fazer esses vídeos aqui, coisa mais simples, mais, 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 mais da hora pra fazer, em acidente, caminhão tombado, caminhão e quiçaça, puta, fazer vídeo, cara, pra, puta, que é, você deixa o saco, mas tem bastante paparazzo lá que fica fazendo, né? É, vocês querem uns vídeos top mesmo de caminhão rebanceira, caída, os serviços são brabo mesmo, pede pro Alan, o Alan lá de Minas, lá de Passos de Minas, ele vai mostrar pra vocês lá, o cara só pega, mas nabo, mas nabo mesmo, Alan Car de Minas, pede pra ele uns vídeos lá que vocês vão ver só o que eu tô falando de vocês, galera, mas aqui tá a remoção de um, uma R440 traçada, peguei no eixo aqui, ó, peguei no eixo traseiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí, vou dar uma volta, primeiro eu vou falando por aqui, então galera, isso é pros novatos, tá, os mais velhos aí, não precisa ver esses vídeos aqui não, porque eu não quero ensinar ninguém, não quero ser melhor que ninguém também, mas Deus me livre, eu guardo ser melhor que ninguém, você tá doido, eu não, deixa pra lá, aí galera, eu soltei aqui, ó, a cuica desse aqui, eu soltei aqui, ó, ó, esse pega, pegou, pegou, ó, ó lá, o varão ali, esse aqui eu preferi soltar a cuica ali, passei ar pra ele, mas começou a dar uns vazamentinhos de ar aqui, pra daqui, pra de lá, você quer saber? Tá funcionando, dei partida, girei o volante, sortou o maneco, já era, tá sorto, lembrando o quê? Retrovisor, você tenta fechar ele, tá? É prástico, isso aqui, alguns é de prástico aqui, né, fibra, tenta fechar, não fechou, amigão, esquece, isso aí resseca com o tempo, pra você quebrar um retrovisor, isso aí, pelo amor de Deus, porta trancada, ó, chave fora do contato, duas cintas no volante pra garantir o suviço lá, ó galera, vou mostrar uma coisa pra vocês agora aqui, ó, corrente pra segurar o eixo do meio, ó, que atração, né? Olha quanto parangolé, parangobongo, parangolé nosso, tanta válvula, tanta coiseira, desvia, desvia daquilo lá, tá? Ó, mas tem uns aí que gostam de, tem uns aí que passam um ferro em cima do chassis, pra pegar ali, passa borracha, pra não sei o quê, pra não estragar, galera, deixa eu falar um pouco pra vocês, cada um guincha caminhão do jeito que quer, cada um amarra do jeito que quer, cada um leva do jeito que quer, quer levar atravessado, quer levar de frente, quer levar de ré, quer levar pendurado, quer levar, eu só tô passando as minhas informações e passando para os novatos, já repito e falo, os mais velhos não precisa ver isso aqui, que eu tenho muito que aprender com os mais velhos também, graças a Deus eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com meu pai, tá? E quem tem um pai vivo hoje, dê valor no pai e na mãe, tá bom? Escuta o que eu tô falando pra vocês, que depois que perde vai sentir falta, aí onde eu peguei aqui, ó, o traçadão eu peguei no eixo traseiro, ó, tá vendo lá, peguei no eixo traseiro, lá dos dois lados é assim, ó, a bexiga ar, eu murcho toda ela, tá? Eu murcho todinha ela, faço ela encostar no batedor lá, né, quando é bexiga ar assim, assim a frente do caminhão lá fica mais longe do chão também, né? Ó, eu deixo a lança fechadinha, pode reparar, ó, ela tá fechada, nossa, mas você deixa pertinho, eu deixo, eu vou pegar só a estrada, a hora que eu for pegar um lugar pra virar, manobrar, eu abro ela, então vocês tomam cuidado, tem muita gente que anda com essa lança aí, esticada, toda aberta, aquela coiseira assim, o guincho desse jeito, você fala, não, pra que isso? Fecha ela, tá na estrada, se você lembrar, você, ó, então faz de conta que eu não falei, vai que você vai fechar e depois você não lembra de abrir, pra você falar que eu sou o culpado, hein? Esquece que eu falei, tá bom? Mas lembrando, hein, não tô aqui pra ensinar ninguém, não quero ser melhor que ninguém. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês, galera? Porque teve esses dias atrás aí, uns tempinhos atrás, teve um cara aí que trabalhava numa empresa de guincho, e o patrão dele passou ele pro guincho pesado, ele andou me procurando, ligando pra mim, mandando áudio pra mim. Acredite se vocês quiserem, tá? Vocês acreditam que ele procurou eu, perguntando pra mim, pra que que servem essas mangueiras peral aqui, ó? Essas mangueiras peral aqui que ficam atrás da gabine do caminhão? Ele disse que foi guinchar um cavalinho, aí ele ficou curioso, não sabia onde passar ar no cavalinho, ele perguntou pra mim pra que que serviam essas mangueiras peral aqui? Os patrão aí de empresa grande de guincho pesado, que é o bão da boca aí, não sou contra não, vocês têm mesmo que arrancar o cara do GL e passar ele pro pesado mesmo. Tem que ensinar, tem que dar oportunidade, ninguém nasceu sabendo. E o Durk, o guincheiro hoje, ele não nasce, né? Você não encontra guincheiro, né? Não tem faculdade, não tem curso, não tem manual de instrução pro guincheiro. Mas quando você colocar um funcionário seu do GL pra guincho pesado, dá um treinamento nele, dá uma aula, sai com ele, dá um pega com ele, não deixa ele se fu sozinho pra estrada não, dá um guincho pesado na mão dele e falar pra ele, ó, vai lá guinchar o caminhão lá. Dá um treinamentinho básico pra ele, um ensinamentinho básico pra ele. Pelo amor de Deus, não faz isso não, galera. Vocês acreditam se quiser, tá? Perguntaram pra mim pra que que servia essa mangueira espiral atrás da gabine de um cavalinho. Então tá aí por isso que às vezes eu faço esses vídeos aí. Beleza, galera? Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Ó, ela tá travada aqui, eu acho que o patrão, sei lá, quem, eles trava, né, com medo de roubar alguma coisa, só pra... Você sabe que a Scania aqui, ela tem um engate de cambão aqui e um engate aqui do outro lado, né? É igual a FH, né? A FH, só que elas são modelos diferentes, formas diferentes de engatar. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês o que eu tô inventando aí, pra tentar rebocar elas por aqui, ó. Não precisa levantar, não precisa, enfim, etc e tal. A gente vê lá, em outros países aí dá certo, Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enfim. Um monte de lugar aí dá certo, os guincheiros lá rebocam pelos engates de cambão ali. Por que que no Brasil não dá certo? Vamos tentar? Vamos ver se funciona. Só que lá nos países de fora, lá, as estradas lá é diferente da nossa, né? Tapetão, né? Tem pedágio, pá, só retão, né? Aqui no Brasil é foda. Vou tentar. Se anunciar, se eu ver que o negócio é bom, eu jogo no YouTube e mostro pra vocês. Beleza, galera? Um abraço no coração de cada um, amo vocês, ó. Fui. De novo. Não quero ensinar ninguém, não sou melhor que ninguém, beleza, galera? E por último aqui, ó. Deus é bom, todo o tempo, hein? Todo o tempo, Deus é bom. Deus abençoe cada um de vocês aí. Amo o que eu faço, hein? Profissão aqui, eu amo o que eu faço. E você que tá na profissão, ame ela também, por mais dificultoso, por mais com dificuldade que você pega com o trampo, ame ela, faça com amor, que no final dá tudo certo. Beleza, galera? Beijo no coração. Tamo junto. Valeu. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021. Bora. Catanduva é o palco, hein? Cê tá doido. Valeu. Tchau. Tchau.